Hello! Você está no canal da Milito English e este vídeo faz parte de uma série de vídeos explicando os quizzes que eu tenho postado lá no Instagram da Milito English. Então, se você não sabe do que eu estou falando, corre lá no Instagram, já segue o nosso perfil Milito English e vem brincar com a gente. Esse daqui foi um post que dividiu bastante a galera, pois com certeza você já ouviu tanto IN THE HOSPITAL quanto AT THE HOSPITAL, porém os significados são bem diferentes. Fica comigo que depois da vinheta eu vou explicar direitinho. Sim, existe tanto IN THE HOSPITAL quanto AT THE HOSPITAL e saber usá-las pode evitar uma grande confusão. Minha mãe é médica e sempre trabalhou até o último minuto antes de ter os seus três filhos. Quando eu nasci, meu pai não estava em casa e naquela época não tinha celular. Quando ele chegou em casa, minha mãe não estava em casa e ele perguntou por ela e disseram que minha mãe estava no hospital. Ele sentou e esperou ela chegar, mas ela não chegava e foi aí que ele perguntou se sabia o que ela tinha ido fazer no hospital. E foi então que contaram para ele que ela tinha entrado em trabalho de parto e que eu tinha nascido. Se a nossa língua fosse o inglês, essa confusão não teria acontecido, pois AT THE HOSPITAL a gente usa quando a pessoa está no hospital trabalhando ou visitando outra pessoa. E IN THE HOSPITAL significa que a pessoa está internada. Então, se o quiz tivesse sido assim, teria duas respostas possíveis. PETE IS IN THE HOSPITAL ou PETE IS AT THE HOSPITAL. Mas quando adicionamos a sentença HE IS VERY SICK, podemos entender que ele está lá internado. Portanto, o correto é PETE IS IN THE HOSPITAL. E essa mesma relação ocorre com a palavra prisão, sendo que IN PRISON significa que a pessoa está presa e AT PRISON significa que ela está na prisão visitando alguém ou a trabalho. E IN THE HOSPITAL.